Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Eu sou o Padre Delto e estou muito feliz de encontrar hoje, sexta-feira. Quero abençoar você e, de modo especial, você que conhece a história da nossa comunidade. Eu, o Padre Delto e todos os missionários da comunidade Coração Fiel, estamos muito felizes por esse tempo de graça, esse tempo forte de oração que estamos vivendo. Que todos nós, eu e você, saibamos recorrer à Divina Eucaristia, o remédio do céu que o Senhor colocou à nossa frente. Hoje, estou pedindo a Jesus sacramentado que abençoe, de modo especial, os amigos fiéis. Porque, neste mês de fevereiro, queremos chegar ao 100% do projeto junto ao coração. Que a bênção de Deus visite o coração de todos aqueles que fazem parte da família Coração Fiel. Deus, Deus Pai, se manifestou ao mundo por meio de Jesus. Jesus é a manifestação plena do Pai. É a revelação plena do Pai. Que pena a pessoa que duvida disso. Porque, quem duvida do Senhor Jesus, não poderá experimentar a totalidade da graça. Que graça? Aquela que Ele nos conquistou, morrendo na cruz, pelo perdão dos nossos pecados. Lembre-se, toda graça que você recebe, só recebe porque um dia o Filho de Deus carregou no seu corpo as nossas penas. Jesus crucificado pagou o preço do nosso resgate. Então, a graça de viver, a graça de ter uma família, a graça de ter um trabalho, a graça da saúde, todas as graças que você experimenta na atualidade, só chegaram até você porque Jesus se entregou na cruz. É por isso que a pessoa que rejeita a Deus, que recusa a graça de Deus, essa pessoa perde o céu. Porque o Senhor nos garantiu tudo isso gratuitamente. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, eu e você não estaríamos aqui. Não existiria a igreja. Não existiria tudo isso que nós estamos vivendo. O mundo, como nós conhecemos, teria sido desintegrado. Então, é nosso dever reconhecer que tudo vem pela graça, pelo merecimento de Cristo. Ele, inocente, sofreu o castigo pior. E graças a esta paixão dolorosa, todo pecador que se arrepende, recebe, pelos merecimentos de Jesus, o perdão e a paz. Quanta graça! Vamos, neste momento de oração, reafirmar nossa fé em Jesus e vamos adorar o Senhor, agradecendo, agradecendo, tantos benefícios que Ele nos concede. Oremos. Querido Deus e Pai, perdão pelas vezes que desconfiei da Sua misericórdia. Perdão. Quero hoje renovar a minha confiança em Vós. Querido Jesus, obrigado pela Sua paixão dolorosa que me salvou do inferno. Jesus, eu confio em Vós. Jesus, eu confio em Vós. Jesus, eu confio em Vós. Ó sangue e água, que jorrasses do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nos perdoar os pecados, eu confio em Vós. Maria, Mãe e esperança minha, imploro também, roga para que eu jamais rejeite as graças de Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. E que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração